Na verdade, assim, eu gosto muito dos anos 80. Amo, igual música, anos 80 no futebol pra mim é uma... Porque você nasceu em que ano? Eu nasci em 68, eu tenho 54 anos. Então aí o anos 80 pra você... Anos 80 pra mim é o melhor de tudo. Fala, qual o jogo que você mais gostou? Eu gosto de todos, viu? Eu gosto que os amigos vão lá em casa pra eu colocar os anos 80, os mais antigos, que é o que eu mais amo. Mas qual foi a minha pergunta agora? A campanha que mais te marcou. Ah, boa. O título. Então, na verdade... Qual a campanha mesmo? A campanha que eu mais gostei, eu gosto de ver, porque assim, eu fiquei 25 anos atrás dela, 20, 25 anos, foi a de 79. Porque eu tinha a campanha de 77, a de 82, a de 83, a de 88, a de 90, mas eu não tinha de 79. Naquela época se escrevia a carta pra cultura e ia botar no correio. Eu gastei meu salário lá. Falei, pelo amor de Deus, exibe a campanha. O último programa da TV Cultura passou a campanha de 79. E eu fiquei 25 anos atrás também, por isso que eu falo que eu não vou parar nunca, de um jogo Corinthians 8x2 do Trinidad Tobago. Aí eu troquei lá com um cara que tinha dois DVDs. Isso que eu ia perguntar essas seleções, quando o Corinthians pegava a seleção do Japão, por exemplo. Porque naquela época... Já ganhou algumas e ganhou, goleou algumas. Você tem todas? Tenho. Isso eu tenho na íntegra. Que legal. O contra o Trinidad Tobago, não. Eu preciso desse jogo na íntegra. Mas já conseguindo os gols pra já é um... Já foi ufa, não pensei que eu nunca mais ia... Ah, os gols você tem. Os gols eu tenho. Eu tenho na íntegra, não. Contra o Japão eu tenho. Contra o Nagoya eu tenho na íntegra. Japão foi 2x1 pro Japão. E Nagoya, Grampus, foi 5x1 eu tenho na íntegra também. Por exemplo, eu sei... Eu tava vendo... Com Sócrates. Então a campanha... A campanha de 79 é o que eu mais gosto. A campanha de 79 é o que eu mais gosto. Um gramado que parecia um terrão, né? Foi o primeiro título do Sócrates no Corinthians, não foi? 79 foi. Ele chega em 78 e é campeão em 79 com palinha, né? Por exemplo, o Craque Neto tava falando junto com o Ronaldo lá de uma excursão que eles fizeram pro Japão, se eu não me engano, em 94. Você tem esse... Tem algumas coisas, tenho. Esses dias eu andei olhando, tenho. Acho que é uma goleada. Não, 94 não. É, foi no começo dos anos 90. Deve ter sido 91, 92. Por aí. Porque 94 já tava fora do Corinthians, né? Ah, verdade. Foi por aí, então. No começo dos anos 90, eu andei olhando esses dias aí. Eu tenho muito jogo lá na íntegra, mas 3 mil jogos na íntegra é muita coisa.